No automobilismo, nós já vimos diversas tecnologias saindo daqui das pistas e chegando nos nossos carros de rua. E a Renault, para fazer parte do automobilismo há muito tempo, trouxe diversas dessas evoluções para a gente. Mas hoje, eu te convido para conhecer um esportivo raiz, com motor grande, câmbio manual e também direção pesada. Esse aqui é o Sandero RS e a gente vai ver como ele acelera agora. Mas afinal de contas, o que é o Sandero RS? Ele foi lançado em 2015 para complementar a gama do Sandero. Para o cara que gosta de esportividade. E aí já me pararam na rua e já me perguntaram, você mandou fazer esse carro, todos esses apetrechos? Não, ele sai assim de fábrica. A diferença dele para o Sandero convencional são os spoilers e o difusor traseiro, a dupla saída de escape, as rodas de 17 polegadas, que no Sandero convencional são de 16 polegadas, o LED, que substitui o farol de neblina. E nessa versão 2020, o Sandero não ganhou o farol com o filete de LED que tem no Sandero comportadinho, digamos assim. O que ele tem de diferente aqui dentro da versão comum? Ele tem esses bancos aqui com inscrição RS e essa costura vermelha muito bem feita aqui, junto com o volante e a manopla do câmbio, que também tem essa costura. Ele tem alguns mimos aqui no painel, como por exemplo, um detalhe em vermelho, tanto no cluster quanto também aqui na saída do ar-condicionado. E ele vem com uma imitação aqui de fibra de carbono na porta. Além disso, ele vem com esse teto escurecido que é para dar aquele ar de esportividade para o carro. O porta-malas, ainda bem, permaneceu o mesmo, são 320 litros de espaço para bagagem, o que é bom para poder pegar uma estrada aí com a galera e aproveitar do seu esportivo. O que realmente importa aqui no Sandero RS é a ficha técnica dele, que é diferente. A suspensão dele é mais baixa, então ele é 6 centímetros menor do que o Sandero convencional, ele mede 1,49 de altura, ele também tem freios a disco na parte de trás, sendo que no Sandero comum são a tambor, até na versão topo de linha. E agora sim vamos falar de motor. Esse aqui é um 2.0 aspirado de 150 cavalos e 20,9 quilos de torque. Esse carro impressiona porque ele consegue trazer o torque ali a 4.000 RPM, você tem que subir bastante o giro. Mas aí você pode dizer, ah, existem carros de 150 cavalos com motor 1.4 turbo. Sim, existem. Mas eles não são tão legais quanto esse daqui, eles podem andar a mesma coisa ou até mais, mas eles não te dão justamente o que o Sandero RS nasceu para te oferecer, a diversão. E apesar de ter motor 2.0, ele tem 39 quilos a mais que o Sandero 1.6, ou seja, a relação peso-potência dele é de 7.8 quilos por cavalo, enquanto que no Sandero convencional é de 9.6. Isso faz uma diferença absurda entre os dois. Esse aqui acelera em 8 segundos de 0 a 100 e chega a 202 km por hora de velocidade máxima. Comparando com o outro que faz de 0 a 100 em 9.9 e chega a apenas 185 km por hora de velocidade máxima, esse aqui dá uma lavada. A média de consumo é o que vai te incomodar bastante, porque ele faz apenas 6.9 km por litro na cidade e 7.7 na estrada. Isso pode fazer com que você se irrite com o carro no primeiro momento, porque a autonomia dele não é tão grande, porque ele bebe bastante, mas vale lembrar que ele não tem a proposta de ser um dos mais econômicos do Brasil e aí também entra aquela parte de, mesmo na estrada, ele não conseguir te dar um alcance tão grande. Apesar dele não ter uma patada forte como os turbos, principalmente porque o torque dele surge muito em alta, a aceleração dele é linear, o que pode fazer com que o iniciante nesses carros, carros esportivos, consiga se sentir mais confiante na hora de pegar um carro e andar numa pista, por exemplo. E aí quando a gente fala ainda sobre desempenho, esse câmbio aqui, ó, é o que traz o trunfo para esse carro. Aqui é a jogada perfeita, porque você tem relações muito curtas. As relações são tão curtas, que para você ter noção, a 100 km por hora, com a sexta marcha engatada, ele já está a 3.000 giros, ou seja, é um carro muito esperto, mesmo com a última marcha engatada. A 120 km por hora, ele chega a 3.500 giros, então ele está ali esperto a todo momento. Ó, a gente faz a redução, contorna e ele já pede outra marcha no meio da curva. Esse câmbio é o que faz a magia acontecer nesse carro. E para finalizar a pilotagem, esse carro tem três modos de condução. O primeiro é o Standard, no qual você consegue rodar com controle de estabilidade e tração ligados. O segundo é o Sport, basta apertar a tecla aqui, e aí as respostas no acelerador já são mais rápidas. Inclusive, a marcha lenta já fica um pouco mais esperta, ele sobra ali para cerca de 1.000 rpm. E no terceiro modo de condução, nós temos o Sport Plus, no qual você consegue ter o carro na sua mão. Você desliga o controle de estabilidade e também o controle de tração. E aí, meu amigo, seja o que Deus quiser, porque o carro está na sua mão. É, muita diversão, velho. Olha isso. Tem ponto negativo além do preço elevado? Claro que tem. A suspensão aqui é muito rígida. Então, para encarar as valetas, buracos e lombadas das nossas cidades, é terrível. A gente acaba cansando do carro logo, justamente por conta da suspensão um pouco mais firme. Mas quando a gente pega uma rodovia bem pavimentada, aí é correr para o abraço. E a outra coisa, vamos falar agora de equipamentos, o que esse carro tem. Ele tem controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, para você não dar aquela escorregadinha. Ele também tem tela de 8 polegadas, sistema mídia-nave, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. E o ar-condicionado ficou desejando. Ele é automático, mas não é digital. Ainda é tudo no botãozinho aqui. Agora, para te contextualizar, será que o Sandero RS vale a pena? Bom, você certamente deve ter pensado no Up TSI quando eu comecei a apresentar esse vídeo. E assim, é um carro legal, mas o Sandero RS praticamente não tem concorrente. Se a gente pegar os números do Up, por exemplo, o TSI tem 105 cavalos e 16 quilos de torque. Ele acelera de 0 a 100 em 9.4 segundos e chega a 184 km por hora de velocidade final. Ou seja, ele se assemelha muito mais com o Sandero 1.6 do que com esse aqui. Fora que o Up TSI é R$ 14.800 mais barato do que o Sandero RS, que não proporciona a mesma diversão e dirigibilidade que esse carro tem. Então, basicamente, o Sandero briga sozinho aí na categoria dele. Fora que ele tem 150 cavalos e um motor 2.0, coisa que não se vê mais em hatch compacto no mercado brasileiro. Resumindo, o que o Sandero e a Renault nos ensinam com essa versão RS? É justamente a gente saber que é importante investir em motores turbo, em carros elétricos e híbridos. Justamente para dar uma sobrevida para o nosso planeta e também para o nosso bolso. Mas, de vez em quando, não faz nada mal ter um pezinho, ó, no passado. A gente se vê na próxima. Aquele abraço e até lá! Aquele abraço e até lá!